Flores no meu jardim Pra que tudo corra bem Você receba coisa boa O melhor da vida Eu serei céu e chão Sua força de prontidão Caso a tristeza e a dor Ousem te visitar Saiba que é pra amadurecer Tudo aquilo que acontecer Para sentido se Nos ensinar a amar Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria Virar poesia Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria Virar poesia Maracaldia Flores no meu jardim Só me resta cuidar Sei que uma beleza assim É tão difícil te encontrar Vivo pra que tudo corra bem Você receba coisa boa O melhor da vida Eu serei céu e chão Sua força de prontidão Caso a tristeza e a dor Ousem te visitar Saiba que é pra amadurecer Tudo aquilo que acontecer Fará sentido se Fará sentido se Nos ensinar a amar Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria Virar poesia Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria Virar poesia Viver a poesia Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria Faz minha alegria Virar poesia Tudo pra você viver É o meu motivo pra continuar Faz minha alegria Virar poesia